Então galera, por onde que a gente vai começar hoje aqui? Lembro que a aula passada me deu uma enroscadinha até perceber que era questão de relacionamento no banco, né? Como a gente tinha apagado vários dados para testar os nossos métodos de delete, a gente apagou vários dados, fez atualização no banco para a gente não precisar ficar rodando outros métodos para criar mais cadastro, né? Então eu fazia alteração lá no banco, então acabou ficando alguns dados sem o relacionamento e por isso que não estava trazendo lá a nossa consulta por data, né? Porque a gente tinha alterado no banco de dados lá, mas como todo o processo de vendas que a gente está fazendo, ele deixa os dados todos certos, então as consultas vão ficar certas, né? Quando a gente está programando, a gente mexe no banco mesmo, acontece essas coisas. E o que ficou para a gente ver aqui? Lembra, por que o reposito do Spring Data não estava aceitando data? Na verdade, estava aceitando a data até a gente descobrir que é a questão dos relacionamentos, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer esse teste. Ver se a parte aqui do Spring Data, para a gente usar aqui, essa parte aqui também, né? Ver se está funcionando. Então a gente tem duas formas daí para, né? Vou ensinar duas formas para vocês, né? Tipo a gente fazer em service, quando é pedido para fazer um service, é assim, é uma classe de serviço. Se vocês precisar pegar o Entity Manager aqui para trabalhar direto com o JPA, olha, todos os métodos do JPA, olha. Se quiser trabalhar com o JDBC Template, trabalhar com o SQL mais puro direto no banco, olha. Olha que legal. Tá? Dentro de um serviço, você pode fazer inúmeras coisas. Eu vou ensinar vocês a refatorar isso daqui, olha. Vou ensinar vocês a... a mudar isso aqui também, olha. Para a gente não ficar com coisa repetida, tá? Com método repetido. Vou ensinar vocês a fazer essa mudança aqui. Tá? Então vamos lá, olha. Então a gente tinha lá a parte do Spring Data, que a gente achou que não estava dando certo, não estava trazendo e tal, e na verdade era o relacionamento dos dados. Daí não traz, né? Porque quando a gente tem aqui a união entre as tabelas aqui, a gente está tentando pegar as vendas, que está amarrado lá dentro do item de venda, e de acordo com as datas, exclui do falso, né? Então ele vai fazer o inner join internamente, internamente o JPA aqui com o Spring Data, ele vai fazer um inner join. Então o inner join ele tem que ter tanto em uma tabela quanto na outra, tem que ter o relacionamento. Então tem, né, para ele poder trazer. Se não tiver os relacionamentos de dados, ele não vai trazer. Simples assim. Então primeira coisa, vamos fazer um teste aqui, se agora a nossa parte aqui do Spring Data, se ele vai funcionar. Tá? Que a intenção é ensinar vocês a trabalhar de inúmeras formas aqui, porque é isso que vocês vão ter no mercado. vocês vão enfrentar isso aqui no mercado, tá? De trabalho. Então vamos pegar aqui um método de... que consulta aqui, ó, por... o intervalo de data. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já estou aqui com o projeto rodando, para não perder muito tempo. Tá? E aqui é a mesma coisa que eu fiz na última aula, tá? É os mesmos parâmetros aqui. Então ele está consultando, ó, tá com um breakpoint aqui. Vou dar um F8. Tá trazendo, ó, bonitão, tá trazendo os dados certinho, igual estava na última aula, tá? E agora, a gente tem aquela parte do Spring Data que fica no Repositor, ó. Então vamos trocar aqui, ó. Tá? Ah, só que agora a gente tem que passar duas datas, tá? O Spring Data, ele... ele leva em consideração o tipo de dados que a gente passa, tá? Então aqui o... o nosso service, ele é feito de uma forma um pouco mais simples, né? Você pode passar, assim, montar direto um campinho de data, tá? Você pode mandar direto. Já o Spring Data aqui, você tem que passar o tipo de dado que está no banco e o tipo de dado que você tem que passar. Que daí ele vai fazer uma conversão interna, né? Então, sempre se liguem nessas... nessas diferenças aí, tá? Então aqui, ó, ele está esperando o quê, ó? O método consulta-venda-data, tá? Não pode aplicar os tipos de argumento String, ó. Então, a gente está passando o argumento String e ele espera a data. Viu como é que é importante vocês aprenderem a ler essa mensagem aqui? Eu vejo que o pessoal fica pedindo muito suporte lá no Telegram, mas é questão só de ler essa mensagem que aparece aqui, ó. Já... bater a cabeça um pouquinho já entende. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa aqui, ó, de um conversor, tá? Vamos usar aqui esse conversor mais normal aqui que eu gosto de usar. Vamos converter pra... Esse é o modelo do banco, tá? É com M maiúsculo, sempre. Dia. Ano, mês e dia. Que é... Igual está gravado no nosso banco de dados. E daí a gente vai usar aqui, ó. É sempre esse data.útil, tá? Vou colocar date1 e aí a gente pega o nosso formatador ali. Ponto... É o parse. Recebe uma string a data1 e converte pra data. Vou fazer o segundo parâmetro. Data2 e assim é a data2, tá? E aqui a gente passa daí as datas. 21 e data2. Vou salvar. Ok. Beleza. Vamos só executar aqui, ó. Pronto. Ficou a mesma coisa, tá? Deixa eu ver se ele está em debug. Tem que ter certeza que está executando aqui, tá? Trouxe os dois registros. Aqui era dois registros, certinho. Tudo relacionado. São dois registros de venda, tá certinho. E se a gente olha aqui, ó. Parece que é mais, né? Porque o JSON é muito grande. Nossa, que JSON gigante, né? Mas é dois registros. Tá certinho. Tá? Pronto. Daí agora a parte do Spring Data está funcionando perfeitamente, tá? Era tudo questão de relacionamento. A gente ficou batendo cabeça que isso é normal acontecer. Agora, vamos lá. Eu vou colocar uma questão aqui pra vocês. Se a gente tem dois métodos que estão fazendo a mesma coisa aqui agora. Estão repetidos, tá? Estão repetidos aqui. Vamos supor que você tenha nesse lugar aqui, ó. Esse método vamos supor que tenha no sistema tenha lá 350 lugares que usam esse método aqui, né? Aí você quer fazer que esses 350 lugares usem esse método aqui que está dentro do Spring Data. Usar esse código aqui. Não mais esse código aqui. Como é que a gente faz com uma simples mudança? A gente atualiza isso daqui e os 350 lugares começam a usar o Repository aqui. Como? Essa é uma pergunta para o chat aqui. Vamos lá. Vou dar um minutinho para vocês pensarem e me responder no chat. Eu repeti a pergunta aqui. Como, por exemplo, se a gente tiver 350 lugares usando aqui esse método do serviço aqui e a gente quer com uma simples alteração fazer com que os 350 lugares passem a usar esse código aqui do repositor para a gente tirar essa duplicação. Como? Vou dar um tempinho para vocês. Respondem no chat. Vou dar um tempinho para vocês. Vou dar um tempinho para vocês. Será que alguém vai saber? É super simples, é só fazer uma refatoração aqui Isso é normal, tá? Vocês vão fazer isso muito no mercado de trabalho Vamos ver se alguém acerta Vocês vão receber uma tarefa lá na Na sprint de vocês lá Retirar toda essa duplicação de código aqui Como? É normal vocês pegarem um monte de projeto Com um monte de código duplicado Então é uma dica, a gente vai usar primeiro a injeção de dependência Aqui ninguém vai saber Então vamos lá Primeira coisa A gente declara o repository aqui Lá no serviço Declara ele aqui Peda a injeção de dependência Retira aqui Nosso código duplicado Chama o método que a gente quer E aqui a gente só precisa Da conversão, né? Ele exige que a gente passe a conversão aqui antes Ele exige que coloque um excéptimo Delta 1 Delta 2 Pronto, tá feito Se tiver 350 lugares Usando esse método aqui Automaticamente a gente trocou o código dele Pra utilizar um ponto final Um método só Que Que tá lá no Repositor Tá? Entenderam? E Agora, por exemplo Vamos supor Ah Se a gente quisesse Fazer isso aqui Ó Tirar isso daqui E centralizar mais ainda Também Isso é refatoração É entendimento do código É centralizar o código Retirar a duplicação Código limpo E etc, 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 etc Da parte de orientação objeto Que vocês veem por aí Cheio de sigla Cheio de nome absurdo Que ninguém sabe o que é Mas a hora que coloca a mão na massa É só isso Refatorar código Deixar o código limpo Usar o poder da orientação objeto Das interfaces Da injeção de dependência Agora a gente consegue centralizar Tudo independente A gente pode chamar o repositor daqui ou não Tá? Se O bom É a gente chamar um service Igual, né? A gente chamou um service aqui Dentro do service A gente pode fazer Inúmeras coisas a mais Do que o repositor E por final A gente evita uma duplicação De código ainda Chamando lá o nosso Repositor Vamos testar Esperar subir aqui Está debulgando Caiu aqui no debug Olha lá Trazendo os dois dados Pronto Perfeito Funcionou Vira? Código mais limpo Reutilização Refatoração Utilizando o poder da injeção independência Não alteramos Não alteramos O recebimento dos parâmetros Se tivesse 300 lugares Usando esse consulta Venda faixa aqui Não ia alterar Não ia dar impacto nenhum Aqui a gente tem a conversão Chamamos o nosso Nossa parte do Spring Data Aqui e centralizamos essa consulta E aqui A gente ainda deixou mais simples Não alteramos também Nenhum parâmetro aqui De entrada No Endpoint Não impactou Em lugar nenhum Não vai dar problema Em lugar nenhum Não vai quebrar O código de ninguém Não vai quebrar O teste de ninguém Não vai quebrar Nem Nenhum cliente Que usaria O nosso Endpoint A gente fez a nossa Manutenção de código Centralizado Feito Deixa eu ler aqui Esse tipo de coisa Que é muito normal De fazer Eu lembro que eu pegava A gente pegava projeto Que a gente tinha que refatorar E mexer tudo Tinha Tem programador Ah eu preciso fazer Uma outra função Daí a pessoa Pega isso aqui Pega isso aqui Cola Cola lá no outro E vai E vai E vai Vai sabe Vai copiando Vai copiando Copiando Daqui a pouco Tem 300 lugares Que tem O mesmo código Daí quando você vai Dar manutenção Você arruma um lugar E vai testar Tá outro estragado Arruma um lugar Vai testar Tá outro estragado Aí você tem que olhar O projeto inteiro Procurar onde tem um monte de código duplicado Apagar tudo E ir chamando Uma parte Centralizada Por exemplo Se tiver Fazer alguma validação Alguma implementação Você pode fazer Aqui dentro Do Do service Pronto Todos os lugares Vão refletir Autoreção Alguém tem uma dúvida Nessa parte aqui Isso daqui é um Esse é um tipo De conhecimento Que eu vejo Que Falta muito Nos treinamentos Que tem por aí Vocês Vocês podem ver Vocês encontram Coisa muito básica Por aí Na verdade E esse é o tipo De conhecimento Que vocês precisam Pro mercado de trabalho Né Esse sempre foi A A ideia Que dá Dessa minha mentoria Aqui Passar esse tipo De conhecimento Pra vocês Então tá Definimos aqui Fizemos aqui O nosso Nossa parte Aqui do Do Spring Data A gente viu Onde é que Tava o erro Aqui Que era na parte De relacionamento De dados Fizemos aqui A correção Tá travando Um pouco Aqui agora Aprendemos A refatorar Código Vimos aqui Padrão Tipo Vale uns mil reais Esse conhecimento Aqui Agora vamos ver O que a gente Tem aqui Pra Pra gente Continuar Tá A gente tinha feito Bastante coisa Lembra A gente aprendeu A fazer Uma consulta Aqui Gigante A gente aprendeu A fazer Exclusão A gente fez Exclusão Do banco Lógica de dados A gente criou Consulta por produto Nome do produto Nome do produto Por cliente Por endereço De cobrança Endereço de entrega Intervalo de data Então São assim As consultas Que seriam usadas Dentro de uma loja virtual Consultar por produto Consultar por nome Do produto Consultar por nome Do cliente Consultar por endereço De cobrança Endereço de entrega Intervalo de data Ah, dá pra consultar Por CPF Por CNPJ Todas essas outras coisas Aí você já tem O modelo pronto Né? Por exemplo Ah, se você aí Você que tá fazendo A minha mentoria Por exemplo Você quer implementar Você quer deixar O teu código Mais customizado Né? Se bate aí Na sua Na sua ideia Aí, tipo Na sua cabeça Aí Ah Eu quero Ahm Tá faltando Implementar Eu quero consultar Pelo CPF Da pessoa Pelo CPF Por exemplo Ou por CPF Tá? Não sei o que Se eu pedir pra vocês Vamos ver aqui Como é que tá O relacionamento Primeiro eu vou olhar Os relacionamentos aqui Pra daí Eu vou Daí Eu vou fazer a pergunta Pra vocês Tá dando umas travadas Aqui Queria entrar aqui No pessoa Deu uma travada Ó Se eu pedisse Pra vocês Ah Eu quero consultar As vendas Aqui De acordo Com o CPF De uma pessoa Quem é que Conseguiria fazer O método Esse daqui É o entendimento Do relacionamento Tá Das tabelas Dos objetos Vocês estão lá Trabalhando Vocês vão pra uma reunião Tá Do trabalho De vocês Vão lá Normalmente As empresas De programação Na segunda-feira Faz a A reunião Mostra as tarefas Que vão ser feitos E por exemplo Ah Uma das tarefas É Ok A gente tem Um monte De método Feito Mas daí O nome Da pessoa Pode ser Abreviado Pode estar Só um pedaço Do nome E aí Não tá Encontrando Aí tem que Consultar Pelo CPF Da pessoa Pra ser mais Exato Consultar As vendas Por CPF Da pessoa Aí vamos lá Por exemplo Alguém Pegou essa tarefa Pra fazer Vocês conseguiriam Fazer Consultar As vendas De acordo Com o CPF A gente tem Aqui por rua Tem por nome Da pessoa Tem por nome Tem por produto Tem pelo ID Da venda Tem por data Tem vários Vocês conseguiriam Saber fazer Que era um método Pra consultar Por CPF Responde aí No chat Pra mim Quem conseguiria Saber Quem conseguiria Fazer Ó Como que eu trabalho Tá Como é que Eu peço Eu sempre Se o CPF Faz parte Da pessoa Então vamos lá A gente já fez Tudo isso daqui Tá Então vamos lá Eu tenho aqui Ah Eu já tenho aqui Um então Que pega lá O nome da pessoa Pô Beleza Joia Agora vamos ver Se esse objeto Pessoa É o que eu quero Ó Vocês podem É É que dentro Aqui da minha cabeça Eu já tenho Como eu já tenho Um entendimento maior Eu já vou Eu vou memorizando Eu vou ligando Tá Mas vem cá Você que tem dificuldade Faz isso daqui Ó Abre o Paint Pega aqui Ó Vamos lá Item venda Item venda Entra no item venda Aí você vai ter Tudo fica amarrado Dentro do Venda compra Objeto direto Venda compra Vem aqui Se você Pra você entender A ligação Ó Uma tá ligada No outro Tá Aí entra No objeto Aí você tem o que Tá aqui ó Pessoa Tá Aí você Viu Que tá ligado Faz o desenho Tá ligado E dentro do Pessoa Você tem o CPF Olha só Que legal Certo Então a gente tem Aqui ó O item venda Item venda Nomei aqui pro i Aí a gente tem o que O venda loja Já o pessoa E o nome Mas não é nome Que a gente quer Mas olha só Parece uma tarefa Difícil Não Olha aqui CPF CPF Pronto Tá feito Pronto Já tá feito Já tem aqui ó Consultando por CPF Né Vamos aqui mais uma vez Aqui Eu vejo que o pessoal Se perde bastante Ó Tabela principal Item venda Item venda Aí dentro dela Tem o que A venda Relacionamos com a venda Viu É E daí né Através da tabela Principal A gente acessa Os objetos que estão amarrados Tabela principal Os objetos amarrados Da outra tabela E daí você consegue ir acessando Um dentro do outro Tudo que tem a ligação A gente consegue acessar Né Porque ó A gente vai acessar a tabela principal A gente tem venda E tem pessoa Tudo amarrado Ó Tabela principal Aí tem venda Tá E dentro da venda Não tem pessoa Olha aí Entenderam? Com o like Sim Com o like Poderia Trazer um cpf Parecido Né A pessoa pode Colocar metade Ou você pode Obrigar na tela Você obrigar na tela A colocar o cpf inteiro Tá Você pode colocar aqui Ó Sei lá Faz dois então Depende do uso do sistema Ao invés do like Vai ser aqui ó Vai ser igual Igual Pronto Eu tenho dois métodos agora Um com like E um com igual Daí você Escolhe qual que você quer usar na tela Quando tiver a tela Né Mais uma alternativa de método Então a gente já tem Já uma porrada de coisa Já pra Pra ser usado Né Acrescentar Tem um outro método Que consulta por nome E por cpf A gente tem o que consulta por nome Aqui ó Pra fazer dois ó Isso aqui ó Nome Vai ter um string Cpf Tá E daí Vou quebrar aqui ó Pra não ficar tão grande Vou dar um espaço aqui Quebrar aqui Isso faz ó E Daí você vai pegar o que? Tabela principal Ponto né Esse mesmo relacionamento aqui ó Que a gente já viu Que a gente acabou de ver Vai pegar A venda Vai pegar ó Ponto Ponto Pessoa Ponto Cpf É igual Né Daí o segundo parâmetro Daí ó Aqui é o primeiro Pode usar o like Por nome né E O segundo aqui ó Primeiro Nome da pessoa Que é o like aqui E o Segundo CPF Tá aqui ó Segundo parâmetro Pronto também Né Ó a porrada de método Que a gente tem aí Aqui qualquer Aí você pode passar Terceiro Quarto método Cinco método Sexto método Parâmetro Não é um método Parâmetro Pode fazer aqui Pode fazer uns Uns dez parâmetros Aí É só você Colocando aqui O end Né Que é o e E colocando esse parâmetro Vai ser um Dois Três Vou quebrar aqui Pra ficar mais bonito É Passar no parâmetro Um Aqui Um Aqui ele pega por essa ordem Aqui tá gente Existe a parte de pegar por ordem E existe a parte de pegar por nome De parâmetro Existe Existe dessa forma Assim também Se não me engano É assim Daí você passa o nome Do parâmetro Tá Diz essa forma Também Quando Você não quer seguir a ordem Um Dois Três Quatro Você pode trabalhar com o nome Também O framework te dá essa opção Também De fazer isso E é assim Eu vejo que o pessoal Tem bastante dúvida Ah Eu quero colocar mais um parâmetro É O entendimento de SQL O entendimento dos objetos É só E E E E Aí eu deixo o banco se virar Ele vai consultar Vocês só tem que Depende do resultado Que vocês querem No caso Aqui a gente colocou Um nome Por um like E um CPF Exato Aqui um CPF Vai ficar exato Aí vai do resultado Que você quer Você quer trazer partes Ou inteiro Ou igual Aí é com vocês Vai de cada projeto Vai do que vocês querem No projeto Alguém tem mais alguma dúvida Nessa parte aqui Essa parte aqui É extremamente importante Tá gente Né Porque É Não adianta vocês Dominarem o Java Dominarem lá Fazer a API e tal Porque o segredo Do negócio É aqui É no SQL O pessoal Enrosca muito Aqui nessa parte Do SQL A gente tem que focar Bastante no aprendizado Aqui do SQL É porque O programador Tem que dominar Isso aqui Não tem como Fazer um projeto Sem dominar o SQL Não tem como você trazer Os dados exatos Pro sistema Se é um programador Que não domina o SQL Não domina o relacionamento Do banco Vocês tem que Tem que aprender Isso aqui É E é com o tempo Tá É trabalhando Tá Antigamente Não tinha curso Assim Agora tem Você pode estudar De casa Né O segredo é o que É aprender Ah onde é que você Aprendeu tudo isso Alex Na marra Trabalhando Trabalhando Batendo cabeça Trabalhando É assim A gente pega lá Nossa Isso aqui é pequeno ainda Tá gente É Eles vão pegar SQL aí Tipo Dentro das empresas Aí com Mil linhas Quinhentas linhas Duas mil linhas De SQL É O pessoal não quer saber Se vocês é júnior Não Se vocês é estagiário Ou não Você vai ter que sentar E vai fritar a cabeça É igual Fazer academia Velho Tem que ficar Seis meses lá Treinando Focando no músculo Para poder crescer um pouquinho O que a gente vai fazer agora Então Ninguém tem pergunta A gente tem que avaliar Se falta ainda Se falta ainda Alguns controllers Ou então Alguns Services Aqui Para a gente Não ficar Parando Depois A todo momento Para criar Endpoint Para criar controller Para criar service Né Eu tenho um pouquinho De calma Que o meu PC Está travando Hoje E fica Essa setinha Aqui Está dando As travadas Vamos lá Eu vou pegar Aquele diagrama Vamos ver Eu tenho aqui O diagrama Essa foto Aqui Então a gente A gente já fez Vamos ver A gente tem O status do rastreio Feito Vamos ver O que a gente tem Aqui feito Acho que a gente tem Só no banco Né Vamos ver O que a gente tem De status Do rastreio Feito Aqui A gente estava Aqui nessa parte Certo Então aqui A gente criou Os controllers Criou um monte De consulta Tá A gente focou Bem nessa parte Aqui A gente tem A parte De salvar A venda Né A parte De consultar A venda De deletar A venda Total Ativar O registro De venda Ativar Desativar Consultar Por data Uma consulta dinâmica Por vários tipos Tá Consultando Por produto Então aqui A gente tem Bastante coisa Feito Aqui Nessa parte Dessa tabela Todas essas Outras A gente Já fez Tudo Já fez Uns 90% Já Já fez Tudo Aqui Então chegou Nessa parte Aqui O que a gente tem De status Do rastreio Status Do rastreio Por exemplo Status Do rastreio A gente tem A classe De modelo Que é Do banco De dados Ok E a gente Tem um Repositor Não tem Até nada Dentro dele Tá Não tem nada A gente Status De rastreio Repositor A gente não tem Um controller Não tem um service Nem nada A gente tem Só um status Do rastreio Que a gente Tinha usado Só pra Salvar No banco de dados Na hora De Na hora De salvar Uma venda A gente Tá pelo menos Salvando Um registro Lá Pra ter Amarrado No banco Então Qual que é a ideia Essa parte Aqui Do status Do rastreio Aqui Por exemplo Deixa eu ver Como é que Tá o relacionamento Aqui O status Do rastreio É Pra uma venda Tá Então Tá amarrado Com venda Muitos Para um Então Pode ter Vários Status De rastreio Pra uma venda Que é exatamente O que a gente Fez aqui Uma venda Pode ter Vários Status De rastreio Então Uma venda A venda Lá pro Alex Do notebook Lá que ele comprou Aí ele vai passar Por vários lugares Vai passar Saiu da loja Entrou no centro De distribuição Passou por São Paulo Passou por Curitiba Passou por Londrina Passou por Maringá Aí chegou em casa São vários Vai passar por uns 10 lugares Por isso que é um para muitos Que vai ter uns 10 Aí eu quero Ah Eu quero consultar Todo o rastreio Dessa minha venda É claro É claro que pra esse rastreio Funcionar certinho A gente ainda vai ter que ter o que? Pegar Fazer a A implementação Com uma transportadora E tal E tal E etc Isso é uma coisa Que a gente Até tem que Tem que ver Que a gente Tentou um contato Com uma das Transportadoras Que eu queria usar Tá Eles não responderam A mim Mas eles responderam Por exemplo O Thiago Que Eles pediram Para enviar Uma série de dados Tá Uma série de dados Para eles poderem avaliar Se vão liberar Para a gente fazer Uma integração Tá Para gerar o token E tal Tá Então no caso A gente vai ver Isso daqui Mais pra frente ainda Mas qual que é a ideia aqui A gente tem a nossa tabela Onde Depois ele vai estar Vai estar recebendo Informações De De uma API De 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 integração De transportadora Tá Vai receber No nosso banco E No nosso sistema Por exemplo Nosso sistema Vai ter o cliente E o cliente Ele tem que ter A possibilidade De pesquisar Tá Ah eu tenho Uma venda tal Por onde Que ele já passou Por onde Que tá Em que cidade Que tá Né Então essa tabela Aqui é pra isso Tá Ó A gente tem O status De rastreio Certo E ele tá Amarrado Totalmente Aqui ó Com a venda E dentro da venda A gente tem tudo Tem tudo Tá vendo Então a gente pode fazer Qualquer tipo De SQL Aqui dentro Porque a gente tem Que o status De rastreio Amarrado com a venda E a venda Aqui ele tá Amarrado com tudo Certo Então o que que é mais normal Aqui Ah eu quero consultar Uma Uma venda Eu quero ver O status De rastreio Da minha compra Ou da minha venda Né No caso Venda é pra quem É a loja Mas o cliente Ele vai ter Vai ser compra Então por isso que eu coloquei Aqui ó Venda compra Loja virtual Quem tá Quem tá vendendo É a loja Mas quem tá comprando É o cliente Então Coloquei o nome da tabela Tipo venda compra Tá Então a partir disso A gente pode Quais que é os tipos De SQL Que a gente pode fazer Ah O cliente vai entrar Lá na área Na área dele Das vendas Vai clicar numa venda E vai ver o status De rastreio Então assim Quais que é o status De rastreio De determinada Venda Tá A gente tem isso Não tem feito A gente tem só Tem só o repositor Aqui ó Criado Mais nada A gente tem Então o que que a gente Ó Vamos Vou ensinar vocês Aqui ó Anota Quando vocês vão Fazer alguma coisa Anota Tá Você tem que anotar Então por exemplo Vamos lá Vamos pegar aqui ó O tipo O tipo de coisa Que eu gosto de anotar Pra eu lembrar O que que eu vou fazer Certo Então o que que a gente Vai fazer ó Consultar o status De rastreio Por determinada Venda Tá Mas agora Outra coisa Isso A ideia É o cliente Entrar No cadastro Dele Clicar numa venda E ler uma E ver a lista De rastreio dele Da encomenda Certo Mas O cliente Ele já tem um método Por exemplo Que traz as vendas Desse cliente Vamos ver se a gente Já tem isso feito Com certeza A gente já deve ter aqui ó Né Consulta por produto Aqui Consulta por nome Consulta por nome Consulta por nome CPF Consulta por CPF Consulta por CPF Rua logradouro E tal Aqui ó Vamos ó Eu quero que vocês pensem comigo O cliente vai logar na área dele De vendas Tá E daí Ele vai clicar lá na abinha Uma telinha Que a gente vai ter Quando a gente for fazer o front-end Pra abrir as vendas dele Quais que é as vendas Ligado com o código Do cliente A gente tem só por nome Nome Produto O nome aqui é por parte Tá O CPF A gente não pode usar isso Em um carregamento automático Tá Porque o cara Ele já vai logar Já vai estar logado No sistema Então a gente trabalha Com a chave Isso vai estar gravado Vai estar escondido Lá no front-end Em algum lugar Tá E vai ter o código Dele do banco Tá Código do banco Então a gente A gente não pode Fazer um carregamento Automático Ali por trás Ali Tipo o usuário vai logar lá Tipo vai Eu quero ver minhas vendas Tem um botãozinho lá Minhas compras Quero ver minha compra Vai clicar lá Você não pode Pegar um pedaço Do nome dele E usar pra carregar De forma dinâmica Isso daqui É Pra relatórios E uma tela de consulta Agora O processo Do Do usuário Entrar no sistema dele E ver as vendas dele Tem que ser um negócio exato Como que a gente Transforma isso aqui Num negócio exato Ó Tem que trabalhar Com a chave Tá Isso Essa chave Ela vai estar No front-end Lá Guardadinho Tá Ó Vendas por Cliente Tá O que que a gente Faz aqui Ó Tem que ser exato A gente já tem Aqui uma parte A gente não vai usar O O like A gente vai usar Aqui ó Inclusive É um long Que é a primary key Ó Do pessoa Né Que é um id Cliente A gente vai pegar direto Aqui ó Vai trabalhar com chaves É Pessoa 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 O id Igual a chave Né Então a gente tem Venda Pessoa Pessoa E o id Tá Que daí é exato Certo Isso aqui, ó Consultando as vendas De acordo com uma pessoa Beleza? Então a gente O cliente vai entrar na tela E vai ter lá a abinha lá As compras que ele fez Vai clicar, a hora que ele clicar lá A gente vai ter que ter O SQL já tá aqui, né? A gente tem que fazer lá um endpoint Mas, ó, consulta as vendas As vendas de acordo com o código do cliente Beleza? Então, quando a gente vai Desenvolvendo o sistema A gente vai pensando nas regras de negócio E a gente vai desenvolvendo os métodos Eu vejo que muita gente pensa Ah, como é que eu faço Como é que eu carrego isso com o Spring? O Spring só vai te dar o recurso Você que tem que fazer o SQL A regra de negócio é sua O Spring não vai te dar o método pronto aqui Ele só vai executar o que você quer Tá? Então, beleza Fizemos aqui esse método Que a gente já sabe que a gente vai usar lá pra frente Viu? Então, consultar o status de rastreio Por venda A gente tem que fazer aqui, ó Criar o endpoint de consulta de vendas por cliente Tem que fazer isso daqui no repositor de status de rastreio Pesquisar por venda E fazer um endpoint lá Pelo menos isso De acordo com essa regra nossa aqui O que a gente tem de nota fiscal aqui feito? Essa nota fiscal aqui de venda Vamos ver A nota A nota fiscal de venda a gente já fez tudo, ó Aqui não, fez não A gente fez a do compra, ó Nota fiscal venda A gente só fez só pra gravar A gente fez só pra gravar Agora, por exemplo Dentro de uma venda Eu vou ter a nota fiscal Certo? E daí eu quero mostrar os dados Dessa nota pra essa venda pro cliente Que tem que ser mostrado Tá? Então, pelo menos A gente tem que criar um método aqui, ó De consultar Uma nota fiscal Deu uma venda Pra mostrar pro cliente Então são mais três regrinhas de negócio aqui Que a gente tem que implementar Porque eu já sei que a gente vai usar isso na tela Eu já sei Então, quanto mais a gente criar o nosso back-end aqui Deixar ele mais completo Tá? Depois a gente só foca no front-end Que fica tudo separadinho Bonitinho A gente não precisa ficar parando A todo momento Daí criando Pedaço de back-end Indo pro front-end Criando pedaço de back-end Indo pro front-end Criando pedaço de back-end Tá? Assim fica até mais fácil Pra vocês estudarem Quem quer focar no back-end Quem quer focar no front-end E pra vocês acharem também As soluções de forma bem separada Tá? Fica muito mais fácil Tanto pra eu que tô criando Pra você que tá estudando Depois pra você pesquisar Como fazer determinadas coisas Tá? Fica bem mais fácil assim Então A gente Detalha aqui as nossas regras Escreve Tudo que a gente De acordo com o projeto Que a gente quer Detalhamos ele aqui E já vamos construindo Tá? E depois quando chegar a parte do front-end Daí Fica tudo mais fácil Fica bem fácil Daí pra implementar tudo Tá? Então aqui ó Vamos ver Daí a gente Vou pegar aqui a imagem O que a gente tem aqui Da avaliação do produto Eu acho que a avaliação do produto Acho que a gente fez bastante coisa Deixa eu ver A avaliação do produto Tem controle Ah, a avaliação do produto A gente fez bastante coisa Já tem toda a parte de repositor Endpoint Endpoint feito Conta a pagar Conta a pagar também Já tem bastante coisa Em repositor Feito Tem controle Tem os repositor Forma de pagamento Vamos ver Forma Forma de pagamento A gente tem os controlers Tem só o salvar A gente tem só o salvar Aqui Forma de pagamento A gente vai usar ele A gente tem que carregar na tela Tem que carregar as opções Na tela Então vou marcar aqui A gente vai precisar disso Lá no front-end Lá pra frente Beleza Beleza Esses cupons de desconto Vamos ver o que a gente tem aqui Vamos ver o que a gente tem aqui De cupons de desconto A gente não fez nada Desses cupons de desconto Aqui A gente tem só a tabela Mas a gente tem o método Mas a gente tem o método Que carrega Por exemplo A gente vai precisar Carregar eles No front-end Mais pra frente Então já vamos pelo menos Fazer o end point Pra carregar A gente não tem o controller Não tem o controller Não tem o service Não tem Repositor Nem nada Então vou marcar aqui Cupons de desconto E os demais A gente já fez A gente já tem Já tem um controller Já pra essa parte aqui Conta receber Conta apagar também Acho que a gente fez Bastante coisa Conta apagar também A gente tem controle Repositor Bastante coisa feita A gente precisa Pelo menos do básico Pra gente focar No front-end depois Daí o que faltar De back-end A gente vai fazendo Que é daí Que tem que ser O mínimo possível Pra gente ter As coisas separadas E é isso Bem Que a gente já tem Bastante coisa Na próxima aula Já tem aqui Bastante coisa Então como já deu Aqui o tempo Vamos abrir Alguns minutinhos Vocês tem alguma dúvida Pessoal Vamos fazendo Perguntas Eu vou aproveitando Aqui e vou dando Um commit Um commit Aqui no projeto Pra eu não perder Pronto Foi certinho E amanhã Eu coloco o projeto Coloco a aula Pra vocês Reassistir Vou salvar aqui Que a gente vai fazer Na próxima aula E é isso Vamos abrir Perguntas E aí Obrigado. 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 Praticamente 90% das coisas a gente consegue matar antecipado com experiência. A intenção é você chegar nesse nível também, né? Ninguém tem dúvida? Beleza, então. Vou encerrar. Tudo bem? E até mais.